Oi gente, tudo bom? Bom gente, hoje nós resolvemos dar uma saída um pouquinho, né? E o Paulo, né Paulo? É sim Lela, estamos andando aí, dando uma volta na rua e pessoal, porque ninguém aguenta ficar em casa também, né? Mas mantendo aquela segurança, né Lela? Estamos em uma segurança total, né? Estamos aí pertinho aqui de casa, é um bairrozinho aqui no nosso bairro, no próprio bairro, né Paulo? Estamos até aqui, mostra essa freguesia aí. Não podemos sair dessa freguesia aqui, tá gente? É, a gente não pode sair pessoal da freguesia por motivos de segurança, né? A gente está aqui, o nosso bairro aqui, ó. Nossa, não é o bairro não, é a aldeia, né Lela? É, tipo uma aldeia, né? Aqui em Tela de Azurara, aqui está as bandeiras da União Europeia, bandeira de Portugal, dos Conselhos, né? Isso, tem ninguém na rua, gente. É, não tem ninguém na rua como vocês estão vendo, ó. As ruas estão todas desertas, né? Tudo muito, muito, tudo muito... Isolado. Tudo muito isolado, né? Ó, tudo vazio. E a gente resolveu dar uma saída de casa e mostrar algumas coisinhas pra vocês. Aqui do bairro a gente mora, tá bom? Isso, aproveitar pra fazer a caminhada, né? Sim. A gente precisa. Vamos dar uma voltinha, andar um pouco. Da forma de vocês verem. Aqui, Lela, aqui tem uns troços aqui, ó, uns quadros de aviso. Ó, aqui tudo quanto é coisa assim, pessoal, relativa à notícia, vem pra esse quadro aqui, ó. Tá vendo? Sobre o Corona, sobre um monte de coisa ali, tá vindo aí. Isso aí. É legal, né Lela? Legal. Então, pessoal, vem com a gente. Vamos mostrar um pouquinho mais pra vocês aí, tá bom? Então, pessoal, olha só, a gente andando aqui, ó, passeando, né Lela? Isso. Descobriu esse lugarzinho, ó, que cantinhozinho top, ó. Um gostãozinho, ó, de fazer um piquenique, né Paulo? É assim, Lela, ó. Legal, né? Tem umas mesazinhas, olha que maneiro, ó. Tem umas mesas, umas árvores sem cortada. Portugal é sempre uma surpresa, a gente sempre acha alguma coisa bonita, alguma coisa diferente. Gente. Pessoal, isso porque a gente tá de quarentena, entende? É isso. A gente sai andando aqui, ó, a gente sempre descobre uns lugarzinhos bonitinhos pra mostrar e esse lugar aqui a gente tá descobrindo agora, olha. É um rio, né Lela? Olha que show. Ih, cara, olha só que maneiro, olha. Muito bonitinho, né? Muito bonitinho aqui, né Lela? É. Olha os pássaros, olha. Coisa lenta. Dá pra ouvir os barulhos de pássaros, pessoal, olha. Engraçado, Lela, que a gente já passou por aqui, a gente não conhecia esse lugar aqui, né Lela? É porque a gente passou na rua, né? É. E aí, no cantinho da rua, tudo, a gente nunca parou. Muito show, né? É, Marinho. Vamos lá, pessoal, vamos dar mais uma volta com a gente aí, vamos. Largo, Boa Aventura de Noronha. Esse cantinho aqui é bonitinho, né Lela? Pessoal, é um cantinho que a gente não conhecia também, ó. Ou melhor, a gente conhecia, a gente passava aqui, mas... Sempre passamos aqui, né? A gente nunca parou pra ver os detalhezinhos. É, é. Agora, como a gente não pode ir pra longe, lembrando vocês o seguinte, a gente não pode ir pra cidades grandes porque foi proibido. As pessoas só podem andar dentro do seu conselho, né Lela? É, da sua freguesia. Pessoal, a gente só pode andar dentro da nossa freguesia, a gente não pode ir pra esse grande centro. É, sem aglomerações, tá? Olha só que maneiro essa igreja, Lela. É uma mini... É uma mini igreja, gente. Olha que maneiro, cara. Uma mini igreja. Uma mini igreja. Muito bonitinha. Ali tem outra praça, olha. Olha que lindinho, pessoal, isso aqui, olha. Lela, vamos descer ali. Vamos descer ali. Como é que a gente pode ir ali? Pessoal, olha, engraçado. Eu e Lela, a gente tá andando, dando uma voltinha e a gente tá dentro da nossa aldeia. Porque aqui em Portugal, galera, a gente mora dentro de uma aldeia, né? Então, a Lela resolveu dar uma voltinha comigo hoje pra gente mostrar um pouquinho dessa aldeia pra vocês. E a gente vai descobrindo os lugares... E a gente vai descobrindo os lugares... Os lugares lindos, né, Lela? Lindo. Diferente, né? Olha só, pessoal. Olha que vista linda, olha. Ele é que tá sensual, né? O tempo tá minglado. Mas não tá chovendo. Hoje a gente tava chovendo a dessa aí. Hoje a gente aproveitou que não tá chovendo. Tá um pouquinho, né, Paulo? Desceu um pouco aqui, Lela. Não, não, não. Dá aí, Lela. Segura. Pessoal, olha que lugarzinho show de bola, ó. Eu tô aqui no meio do rio. Eu tô aqui no meio do rio. Vai, Lela, aí, pessoal. Vamos lá, galera. Vamos dar uma voltinha. Mais uma voltinha aí pra vocês terem só um pouquinho aqui, ó. Galera, pessoal, respeitando aí a quarentena aí, né, Lela? Isso. Lembrando que a gente tá andando aqui, pessoal, mas a gente não pode sair dentro da nossa aldeia. A gente tá dentro da nossa aldeia. A gente só pode sair por caso extremo, né, Paulo? A gente só pode ir lá na cidade, se for caso muito extremo, precisar de comprar medicamento, supermercado e postos de gasolina, tá bom, pessoal? E aí, Lela, o pessoal tá respeitando mesmo, né? Ah, aqui tá. A gente não tá vendo uma alma, galera, olha. A gente não tá vendo uma alma viva na rua. Pessoal, olha só uma coisa. Aqui tem esse soldado aqui na entrada da nossa aldeia, né, Lela? Isso. Olha só. Aí nós vamos mostrar pra vocês aqui, ó. As placas não dá pra mostrar ali o que tá escrito. Já tá bem antiga, né? Já tá bem antiga, né? Mas é uma... Isso aqui... Disseram pra gente que isso aqui foi um dos soldados que lutou na guerra aí. Isso. Na última guerra que teve aí. Combatente, né? Até porque essa aqui é a rua do combatente, né, Lela? Da segunda... Sei lá. Da boa guerra. Não sei, gente. Alguma coisa de guerra, sabe? Eu só sei que o cara, ele fica aqui de guarda. Ele tá vigiando a entrada da cidade aí, galera, ó. Olha a cara de mal dele aí, ó. Cara de mal. Armado, muito bem armado. Arpa dele. É, muito bem armado. Sai do lugar não, gente. Sai da hora, ele é ruim. Mas a rua é essa mesmo. Rua combatente da grande guerra. Não é? É, é. Acho que a rua é essa mesmo. Entendeu, pessoal? E essa aqui é a nossa entrada, né, Lela? É a entrada do nosso bairro, da nossa aldeia de Azurara. Isso, de Quintela. Quintela, é. Quintela de Azurara. Tá vendo, pessoal? É, ó. Pode mirar aqui que a gente... As ruas são tão limpas, né? Tudo muito limpinho, né? Tudo muito limpo. A gente não vê nada de sujeira na rua, gente. Nada. É incrível. essa rua que a gente passa sempre com o carro, a rua principal onde o Paulo está gravando é isso aí, pessoal a gente andou um pouquinho mostrando para vocês aí e vai, a Lela vai dar encerramento aí, encerra, Lela ela acaba de fugir vai, Lela é isso mesmo, entendeu? dá aquele like é isso mesmo, gente canal Lela e Paulo na Europa a gente saiu um pouquinho para mostrar um pouquinho da aldeia tem muita coisa para mostrar ainda a aldeia é bem grande, né Paulo? sim, sim a aldeia é bem grande, mas a gente só quis mostrar um pouquinho para o vídeo não ficar tão extenso e pessoal, a gente não pode sair muito também a gente também não pode ir para muito louco a gente não pode sair do nosso conselho vamos obedecer as autoridades ficar em casa, tudo direitinho a gente só saiu para esticar a chicanela mesmo que está bravo, ficar só dentro de casa um beijo para vocês Deus abençoe vocês o lar de vocês, tá gente? não é Paulo? sim, Lela um beijão para vocês, pessoal então vamos ficar aqui com essa imagem aqui desse segurança o combatente da Ninguém e um beijo a todos vocês Deus abençoe a tua casa Deus abençoe a tua família Deus abençoe aonde quer que você esteja tá bom? amém e respeitando as leis aí obedecendo e se cuidando cada um valeu pessoal? grande beijo tchau, tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau